e aí gente tudo beleza vamos fazer mais um vídeo aqui de como você colocar a capa na sua web rádio grátis que é feita pela lista é lista das mais rádio é muito simples vamos abrir aqui a página do lista das mais rádio então aqui vou abrir que o site que do lista das mais rádio conta gratuita é grátis né vai abrir aqui ao contrário vou voltar aqui roube logo aqui no frio frio contigo na conta grátis e que já vai abrir mais rápido aqui com a dessa página aqui quando já tem meu meio gravado aqui eu só buscar aqui ó já está feita sem belezinha não vou abrir aqui a página está abrindo aí aqui está o painel aqui o painel para me ligar a aqui em torno ao ano novamente aqui em clipe do reto e o resto vai ligar que ela está ligada que o extremo mas o intuito desse vídeo é mostrar de como você colocar uma capa é uma capa vou mostrar como é que ele é como se 2 mais rádio sem a capa vou mostrar como é que é a capa aqui está a capa do licença 2 mais rádio então nesse local aqui aqui nessa parte que eu já vamos colocar o desse logo desse microfone esse nome é quem vai colocar aqui a capa na qual nós queremos é colocar é aqui que eu sei que é o logo original você pode mudar isso aqui entendeu então vamos mudar esse aqui para colocar uma capa da qual o jeito que você quiser o nome da rádio foto da rádio alguma coisa assim nós vamos criar isso aí então vamos criar um logo desse tipo aqui ó já foi criado isso aqui eu fiz no foto escape muito simples de fazer isso aqui então tá aqui o web rádio agora aí domingo tempo e horário foi o país e o estado ao dia que tem a audiência tal então estou o tipo aqui que vai ser colocado naquele local lá nesse local aqui mostrar para você mais uma vez você vai ser colocado aqui aquele logo tipo nesse nesse quadradinho então tem o tamanho exato a largura e tamanho exato para ser para que possa ser para que possa ser colocado aqui fica legal viu então pra fazer vou abrir aqui imagens de alguma imagem abrir escolher aqui alguma imagem para que eu possa fazer o foto escape aqui então vamos lá imagens de web rádio se você quiser criar também alguma já pronta que eu vou buscar aqui mais fácil mas se não você pode criar também qualquer programa de criação se pode criar então a partir dessa foto aqui vamos fazer aqui pegar abrir foto escape foto escape está aqui foto escape vamos capturar tela que eu quero capturar região vou só vou querer isso aqui salvar aqui botar isso aqui logo o web rádio salvar agora fechar esse aqui vamos fechar essa página aqui também vamos usar novamente o foto escape não é que em editor antes eu tenho que ver o tamanho do do tamanho do do logotip para colocar lá não é também não funcionar tem que ver primeiro tamanho antes de fazer isso aqui vou dar um pau então o tamanho da capra para fazer policia 2 mais rádio é 550 por 150 o tamanho então vou abrir aqui o foto escape e vou aqui em editor o menu menu nova foto que é 50 por 150 o tamanho da só que embaixo sem 5 dá ok vai estar aqui agora eu vou pegar aqui o objeto a fotografia a foto e vou vou alcançar aquela 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 foto lá então vem aqui essa que foi a imagem que eu né clico em cima abri eu dou um ok eu vou ajustar ela aqui dentro e lá puxar para cá e para ali pode botar passando não tem problema não é quando você vê aqui em fotos e objetos ela vai falar assim é objeto está fora do espaço da sua foto da moldura você pode pegar o que ela vai chegar provocar onde é para ficar você clicando aqui do ter você vai colocar ali você quer escrever no caso vou colocar aqui vou colocar aqui rádio eu dou um ok aqui em cima e essa é que eu posso crescer posso puxar para cá mas tanto um pouquinho para ler web rádio posso dar clicar aqui em fotos e objetos vai desaparecer aquilo ali então web rádio agora vou colocar o nome da web rádio aqui embaixo então vamos lá clicar vamos mudar aqui a cor da letra essa cor da letra aqui acho que não vai dar legal colocar aqui vermelho assim fica melhor né aqui vamos colocar blanco branco desculpa aí então vamos é... botar aqui o ar e o nome você vai colocar aqui o nome da sua rádio estou colocando aqui aleatoriamente qualquer nome então vou dar um ok aqui vou trazer para cá e vou puxar aqui vou puxar um pouquinho mais aqui eu vou clicar em objetos e fotos aqui eu posso colocar ainda mais horário é... horário de segunda-feira hora e tal então vamos aqui então vou diminuir aqui o tamanho da letra vou botar aqui dezesseis é... domingo às vinte horas às vinte e duas então vou mudar já aqui a letra que eu vou colocar aqui e vou mudar aqui como é que vai ficar aqui vou ver como é que vai ficar aqui vou colocar branco lá... branco não, não ficou legal então vou puxar para cá isso aqui vou botar aqui embaixo, né daqui vou botar aqui ah, não ficou muito legal essa... essas... 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 essas letras não até por você escolhe como você quer colocar então vou colocar aqui do outro lado vai fazer do outro lado ali terça vinte vinte e duas vou mudar aqui a cor que não ficou legal vou botar branco, cinza, sei lá melhor tá ok coloca de cá é... dá um... fica aqui tá ficou aqui web rádio agora aí domingo e a gente às vinte e duas terças vinte e vinte horas então você clica aqui em salvar eu vou salvar esse projeto que salvar salvar como web rádio pronto vou botar aqui que vai ficar mais fácil saber o que que é só para não reanomear aqui para me saber o que que é isso aqui então vou clicar em salvar vou dar um ok e beleza agora eu posso fechar isso aqui então vou dar um pause aqui na videoaula que eu abri ali então aqui no painel vou clicar aqui em adicionar logo que é logotipo então clica em cima e vamos aguardar aqui então vai aqui adicionar logo ó setecentos por cento e oitenta do website então esse aqui é o tamanho exato daquela hora eu falei errado né falei que é cinquenta por cento e cinquenta mas vamos ver que vai ficar aqui então vamos colocar esse que eu fiz aqui de se não der certo vamos fazer um de setecentos por cento e oitenta então selecionar aqui um de setecentos por cento e oitenta vamos ver aqui aonde que ele está guardado agora aí que a minha web rádio vou digitar aqui o endereço novamente http dois pontos barra barra ponto listem dois mais rádio ponto com barra então vou dar um enter aqui o logo velho antigo esse aqui é o logo que vem nela o trabalho vai logo vai mudar olha como é que ficou logo aqui então esse logo aqui é o que mudou web rádio agora aí domingo a letra ficaram feia mas aí você pode melhorar porque tá fazendo meio rápido aqui então aqui o logotipo já está mudado é da web rádio então é bacana isso aqui eu posso mudar novamente que o logotipo dela posso mudar posso vir aqui no painel aqui vai adicionar logo então lembra bem eu fiz um logo de quem é cinquenta por cento e cinquenta deu certo mas a ela explica que o logo tem que ser setecentos por ver aqui ó vamos colocar aqui adicionar logo vai falar o tamanho exato você pode fazer o tamanho exato está falando aqui está abrindo aqui adicionar logo aqui ó adicionar logo aqui ó setecentos por cento e oitenta você pode fazer esse tamanho de logotipo aí também que vai ficar legal ó eu fiz que é cinquenta por cento e cinquenta mas o correto é setecentos setecentos por cento e oitenta você pode fazer isso aí no foto escape que fica bacana então vou fazer um outro outro arquivo que já tem um pronto aqui vou colocar o antigo aqui esse vai dar certo aqui que é esse aqui que é esse aqui clicar aqui em cima abrir fazer o upload e vamos ver como é que vai ficar aqui esse outro logotipo aqui que eu esse que é o dela mesmo aguardando então foi feito vai ter que vai ter que fechar a página aqui e abrir novamente que essa aqui já não está mais carregar a página então ver como é que ficou o logotipo aqui novamente coloquei outro logo então dá um enter aqui está abrindo aí demora um pouquinho então tá aí o logotipo normal dela esse aqui ó é muito fácil você fazer a troca de logotipo que vem esse aqui vai ficar definitivamente usando foto escape fica legal se você curtiu o vídeo dá um like aí é favorito o vídeo ajude a divulgar esse vídeo na internet onde seja que você quiser ok obrigado pela sua paciência e fique com Deus até mais